Quem passou pelo Comércio de Gaspar na manhã do último sábado foi recebido com alegria e trajes típicos das festas de julho. O Arraiá do Comércio de Gaspar aconteceu das 8 horas da manhã ao meio-dia e fez com que os lojistas recebessem seus clientes com descontos e guloseimas. A carroça da CDL participou das comemorações, passando pelas principais ruas da cidade, distribuindo bebidas para adultos e crianças. Tudo isso embalado pelo som de uma banda musical. O Arraiá do Comércio é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Logistas de Gaspar. Segundo o gestor executivo da CDL da cidade, Jefferson Chirã, o objetivo do evento é trazer o público para o comércio, aproveitando a mudança de estação e também festejar a data.